Oi, vou mostrar a vocês a coruja que eu terminei ontem. Olha como é que ela ficou, uma graça, olha lá. Essa corujinha, quem quiser aprender a fazer ela, é só procurar na Elisa Crochê. Ela ensina essa corujinha, a corujinha ela ensina pra porta-sabonete, olha lá, esse é pro fogão, de quatro bocas. Como ela ficou. Essa florzinha, como eu já falei, é da Cristina Coelho, muito fácil de fazer. E esse aqui, eu fiz com ela, o olhinho também, a florzinha. Essa corujinha aqui, é só procurar a Elisa do Crochê, porta-sabonete, vocês vão achar lá. É muito fácil de fazer. E esse aqui, é puxador, é papel na geladeira que não tem puxador. Não tem puxador. Aí eu venho, faço, eu passo cola quente. Eu já ensinei aqui como é que faz. Eu já ensinei como é que, que faz, que faz. Pra fazer ele é muito fácil. Faz um quadradinho, quadradinho, e vem, pega esse imã que eu comprei, olha lá, o imã. Imã. Esse é rosa com, nem sei que com essa linha aqui. Nem sei. Minha cliente pediu, só que ela gosta de cores fortes. Aí eu venho com a cola quente, colo. E aí como é que vai ficar? Ficou uma graça. Eu uso muito na minha geladeira. Aí eu vou botar mais um. Nossa, como foi difícil eu achar esse imã de geladeira. Só tinha um que eu acho que é pra quadro. aqui, aí eu venho, forço mais, olha lá. Vai ficar... Não, isso tem que, olha. Isso aqui, olha. Tem que colar. Eu venho aqui, seguro um pouquinho. Depois eu vou ensinar a fazer a flor. Nem sei onde é que tá, porque aqui é uma bagunça. Estão me pedindo. Ai, como é que faz... Como é que faz a flor? E eu aprendi muito essas flores que deixam essa flor. Eu vou no YouTube aqui. E procuro. Aqui eu colo mais, porque eu colei com uma cola... Uma outra cola que eu já mostrei aqui também. Mas aí pra ficar mais... Passado. Porque pra lavar essas coisas, você tem que saber lavar direitinho. Aí eu venho, mesma coisa lá. Corto. Aqui onde eu moro, achei isso aqui a... 3,50 o metro. 3,50 o metro dele. Não sei por aí aonde vocês compram. Quanto é que vocês vão pagar? Eu tirei essa ideia. Eu nem me lembro onde foi que eu tirei essa ideia. Minha geladeira é sem puxador. Aí eu não me lembro onde foi a ideia que eu tive. E eu fui e resolvi fazer. Aí aqui, ó. Aí você cobra um preço... A pessoa... A pessoa acha caro. Só que o ímã é caro. E ele gasta muito o ímã. Tem vezes que as pessoas não entendem o valor que a gente cobra. O ímã... Sai caro. Mesmo você fazendo isso aqui... Sai caro. Depois você volta a saber se eu mexo tudo pregado. Pra não deixar nenhum solto. Já vai ficar... Ficou... Ficou bonitinho lá. E a próxima. Tchau. Tchau.